Vamos orar. Amado Senhor, somos tão gratos, somos tão gratos. Obrigado pelo seu amor, graça, promessas, a sua abençoada palavra. Onde estaríamos sem as suas palavras abençoadas em nossos corações e vidas? Ministre a nós sobre os anjos celestiais, para que eles sejam fortalecidos no seu amor. Eu te dou todo o louvor. Pense no que eu acabei de dizer, Senhor. O seu amor. Que possamos ver o seu amor. Veja, o fato que Deus enviou os seus anjos para nos proteger. Que amor é esse? Que amor é esse? Veja, a palavra anjos em hebraico é malak. Veja, essa palavra malak significa alguém que é enviado como um embaixador. É isso que significa. Alguém que Deus disse vá e faça esse trabalho para mim. Então, é isso que os anjos fazem. Eles estão fazendo o trabalho de Deus para a igreja. Para a igreja, não pela igreja. Então, eles não podem ministrar a nós. Eles ministram por nós. Porque eles não sabem ministrar a nós. Porque eles não sabem ministrar a nós. Eles não têm conhecimento em ministrar a nós. Nenhum anjo foi visto colocando as mãos sobre alguém. Ou orando por alguém. Somente o Senhor pode fazer isso. Somente o Senhor Jesus pode ministrar a nós. E os anjos ministram por nós. Coisas que nós não podemos fazer. Então, existem mais referências de anjos que demônios na Bíblia. Muito mais referências. Trezentas vezes mais. Perigos são mencionados na escritura. Muito mais vezes que o diabo. Então, o assunto sobre anjos é muito importante. Deus mencionou isso na escritura muitas vezes para nós. E também é a nossa obrigação e o nosso dever de compreender o ministério deles. O ministério dos anjos. E, tristemente, muitos não têm esse entendimento. Por isso que eles não podem receber a vitória em alguns casos. Porque eles não têm ideia de que os anjos do Senhor estão ali para fazer coisas para eles sem o entendimento deles. Que essas coisas estão sendo feitas. Pense, se você está na estrada e você é livre de algum problema. Os anjos do Senhor estão te protegendo sem você saber. Ou até os seus filhos. Isso acontece o tempo todo. Então, na nossa geração de hoje, muitos não percebem o relacionamento incrível de anjos para com os assuntos dos homens. Para com os assuntos de nossas vidas. E quando eu estou falando de assuntos das nossas vidas, eu estou me referindo à igreja. Os anjos não participam na vida de um pecador. Eles não têm conexão aos pecadores. Eu te mostro isso na palavra. Na palavra. Veja, lembre. O outro dia eu estava falando sobre diferentes hostes celestiais. Diferentes níveis, divisões de anjos. Tipos de anjos. Os serafins. Em Isaías 6. Que estão no céu. Eles não são vistos na terra. Eles têm seis asas. Os querubins. Que têm quatro asas. Quatro rostos. E quatro mãos debaixo de suas asas. Cobertos de olhos. Pense num anjo. Que do lado direito do corpo dele. Tem a face de um homem. E a face de um leão. E depois a face de um touro e de uma águia. Isso é incrível. Esses anjos. Protegem a glória de Deus. Mencionado em Ezequiel. Ezequiel 10. E em outras partes da Bíblia. Depois temos as criaturas vivas. De Apocalipse 4. Os anjos do julgamento. Depois temos arcanjos. Esses são os anjos poderosos de guerra. Como Miguel. Gabriel. Depois temos anjos comuns. Eu vou falar basicamente sobre esses anjos comuns. Que tratam da nossa vida diariamente. Veja. A palavra de Deus. Deus é a única fonte. É a única fonte. Fonte segura. De informação. Com relação. Esses anjos. Os anjos de Deus. A realidade deles. O ministério deles. O envolvimento deles. Com os assuntos dos homens. Com os assuntos dos homens. Na igreja. Mas vamos começar a primeira. Respondendo a essa pergunta importante. O que são anjos? O que a Bíblia diz. Sobre anjos. Veja o que diz. Hebreus 1.14. Não são espíritos ministradores? Ou seja. Eles não tem um corpo. Eles não tem um corpo físico. Não são todos eles. Não são. Por abertura. Todos eles. Espíritos ministradores. Enviados para servir a favor. Daqueles que iam de herdar a salvação. Isso é incrível. Veja. Um espírito. Não é uma. Bola pequenininha. No estômago de alguém. Mas uma nuvem. Não é uma nuvem. Mas tem um rosto. Tem um cabelo. Ouvidos. Olhos. Sobrancelhas. Cílios. Nariz. Boca. Rosto. Assim como você e eu. O nosso espírito interior. Também tem uma forma. Se eu. Quando o Senhor nos levar embora. Quando eu sair do meu corpo. Eu vou me parecer como esse cara aqui que você está vendo. Mas iluminado. Eu não serei carne. E nem você. Porque diz. Vocês não são luz no Senhor? Luz no Senhor? Os anjos. São seres espirituais. Com uma forma. Com. Uma forma. Eu não falaria um corpo. Mas um corpo espiritual. Com braços. Mãos. Dedos. E anjos. Podem. Podem se materializar. Eles já. Se materializaram. Quando eles vieram visitar a Ló. Lembra? Gênesis 18. Em Gênesis 8. Quando visitaram Abraão. E quando eles foram para a casa de Ló. E Ló lavou os pés deles com águas. E deu comida para eles. E eles defenderam Ló. Contra aqueles. Que vieram. Ali em Sodoma. Porque Sodoma estava cheio de corrupção. E aquela multidão queria ter sexo com os anjos. Por isso que eles foram até a porta. Então aqui você vê esses anjos. Têm o poder. De causar todo mundo. De ficar cego. Eles têm um poder incrível. Então eles pegaram Ló com a família dele. Para fugir a ira de Deus. E eles fizeram o que? Destruir. Sodoma e Gomorra. Eles têm essa capacidade. Então. Esses anjos. Incríveis. Não são eles espíritos ministradores. Enviados. Para servir. A favor. Daqueles que iam de herdar a salvação. Eu vou parar aqui um instante. Não apenas. Não apenas eles ministram aos santos. Mas aqueles. Que foram predestinados. Para ser salvos. Porque é isso que diz. Que iam de herdar a salvação. Que iam de herdar a salvação. A noite. Antes de eu ser salvo. Eu tive um sonho. Eu me vi. Isso é. Isso foi exatamente em. Dia 13 de fevereiro. 1972. Tudo bem aí? Ok. Estou perguntando o Thiago aqui na câmera. Veja. Eu me vi descendo. Uma escada. Eu me vi descendo uma escada. Com prisioneiros. Naquela época. Eu não era salvo. E no meu sonho. Eu vejo um anjo do Senhor. E a propósito. Eu estava acorrentado. Com uma pessoa na minha frente. E atrás de mim. Descendo uma escada profunda. Isso é. No meu sonho. E quando eu vi. Um anjo do Senhor. Fazendo assim para mim. E de repente. As minhas correntes caíram. E eu fui com ele. E uma porta se abriu. Do nada. E me pegou pela mão. E nós voamos. Sobre a cidade de Toronto. E ele me levou para. A escola George Fanny High. Lá no lugar exato. Onde eu fui salvo. Horas depois. Aquele sonho. Se realizou em poucas horas. Eu não entendi quando eu acordei. Mas naquele dia. Eu entendi. O que eu tinha visto na noite anterior. Então. Veja. Este anjo veio. Para se certificar que eu chegasse ali. Isso não é incrível? Os anjos planejados. Chegaram a localização da minha salvação. E a sua também. Então. Aqui nós vemos. Eles são enviados. Para ministrar. A servir. Daqueles. Que iam de herdar a salvação. É por isso que eu acredito na predestinação. Porque eu não estava buscando o Senhor. Mas ele estava buscando por mim. Eu não escolhi Jesus. Eu nem saberia como. Mas ele me escolheu. Ele te escolheu. Lembre. Fomos escolhidos. Antes da fundação do mundo. Pense nisso. Ninguém pode encontrar a Deus. Achar a Deus. Ah. Alguém pode dizer. Eu encontrei a Deus. Não. Ele te encontrou. Estávamos perdidos em nossos pecados. Nossa natureza era satânica. Corrupta. Controlada pelos principais potestades dos ares. Nós estávamos em completas trevas. Como é que alguém pode achar a Deus. Se eles estão em trevas. Foi Deus que te achou. É o Senhor que te buscou. É o Senhor que te salvou. E foi os anjos do Senhor que vieram te buscar. Para que você fosse para o lugar certo e ser salvo. Para cumprir este versículo. Então. Os anjos. Já eram parte da sua vida. Antes que você fosse salvo. Para que você fosse salvo. E eles te protegiam. Que o diabo. Não te tocasse. Para que você fosse salvo. E eles te levassem a salvação. Veja. Eu disse para minha família uma vez. Eles não entendiam. Quantas vezes eu tive acidentes. Quando eu era criança. Eu praticamente morri. Eu fui. Sofri um acidente. E um jipe bateu em mim. E eu voei. Por cima de uma ponte. E o Senhor Deus. Me manteve vivo. Eu te levo lá nesse lugar. Eu estava atravessando. A rua. Um jipe bateu em mim. Eu voei nos ares. Provavelmente. Uns oito metros. Caí na rua. O dono da loja. Saiu correndo. Porque ele. Achou que eu estava morto. Eu me levantei. E eu voltei para casa. Não tinha. Um arranhão. No meu corpo. Eu ainda. Fico pasmado. Até hoje. Que eu não morri naquele dia. E eu fui atingido por um jipe. Já tive coisas acontecer comigo. Quando eu era criança. Que você não acreditaria. Veja. A minha mãe. Me enviava. Para pegar detergente para ela. Para que ela pudesse. Lavar as nossas roupas. Então eu pegava essa garrafa. De detergente. Parecia água. E um dia. Eu entrei. E eu estava com bastante sede. E eu peguei aquela garrafa. E bebi. A minha mãe. Veio procurar o detergente. E ela disse. O que aconteceu? Eu disse. Ah mãe. Eu bebi. Eu pensei que fosse água. Ela ficou doida. Ficou completamente preocupada. Achou que eu ia morrer. E para mim. Parecia como água. Ela disse. Você bebeu detergente? E quando eu cheirei. Cheirei. Era detergente. Quem é que me protegeu? É isso que eu estou te ensinando. Os anjos estão ali. Para nos proteger. Antes da salvação. Para que venha se cumprir. O plano do Senhor. Quando o Senhor nos salva. Pense quantas vezes. Você quase morreu. Ou foi machucado. Veja Tiago. Você também. Quando você era jovem. Ou criança. E coisas horríveis. Pode ter acontecido com você. E você ainda. Está passado. Que você está aqui. Veja. No passado. Podia ter acontecido isso. Isso e isso. E você ainda está aqui. Ou até a Suzana. Minha esposa. Ou muitos de vocês. Quem estava ali. Para te proteger. Sem você saber. Os anjos do Senhor. Veja. Estou trazendo este ensinamento. Para dizer. Não esqueça. De. Dar atenção aos estranhos. Hebreus 13. Porque talvez você esteja. Dando atenção aos anjos. Sem saber. Então. A Bíblia nos diz. Que eles são seres. Que habitam. Um mundo espiritual. Não um mundo físico. No Salmo 148. Veja. Pensa quantas vezes. Pensa nas vezes. Quando você era jovem. E nós sentimos saudades daqueles dias. Eu sinto falta daqueles dias. Eu tive uma infância maravilhosa. Eu sinto falta dela. Mas veja o que diz. E pensa nas vezes. Em que Deus te salvou. Te resgatou. De algum desastre. Ou acidente. Como aconteceu comigo. Salmo 148. Dois. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o o sol e lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai-o os céus dos céus. E as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor. Pois mandou. E logo foram criados. Então os anjos. São seres espirituais criados. Que habitam no mundo espiritual. Em toda a nossa volta. Em toda a nossa volta. Esse mundo espiritual. Não está lá em cima. Não. Está aqui. Está aqui. E você não pode ver. Aonde você está aí. Na sua cozinha. Na sua sala. Em todo lugar. Existem espíritos em toda a nossa volta. Mas você não os vê. Você não os vê. Eles te veem. Eles te ouvem. Você não pode vê-los. Nem ouvi-los. Pense. Neste ambiente aqui. Onde eu estou sentado. Aqui na Califórnia. Provavelmente existem seres espirituais aqui e aqui. Olhando para nós. E eu não estou ciente que eles estão aqui. Eu não posso senti-los. Porque eles são espíritos. Às vezes eles se manifestam. A presença deles. De alguma forma. E você pode sentir alguma coisa à sua volta. Eu sei que você já teve isso. E eu também. Mas na maioria das vezes. Nós não percebemos ou sentimos os anjos. Mas quando você está em uma alta adoração. Você percebe eles. Eu já senti os anjos em nossas reuniões. Mais de uma vez. Quando eu ia ver a Catherine Kuhlman. Quase todo o culto ela dizia. A presença dos anjos estão aqui. E você podia senti-los na atmosfera. Com certeza. Veja. Esses anjos. Como eu já disse. Eles não envelhecem. Eles nunca se cansam. Por quê? Porque são seres imortais. Não são mortais. Não são feitos de carne e sangue. Então. Na verdade. Eles vivem. Não somente. Nas regiões celestiais. Mas nas nossas regiões aqui. Isso aqui é incrível. Uau. Mas quando eles vivem no nosso ambiente. Eles não vivem no nosso mundo limitado. Nós somos limitados. Por causa do nosso corpo. Mas eles não tem limite algum. Eles podem ir daqui até a Islândia. Num segundo. Nós precisamos de um avião para chegar até lá. Porque eles se movem. Rapidamente. Eles podem estar de um lugar para o outro. Rapidamente. Então a Bíblia deixa bem claro. Que eles são imortais. Eles nunca se envelhecem. Isso está em Lucas 20. Eu acho que eu já li isso para você. Lucas 20 e 36. Aleluia. Aleluia. Eles não podem morrer. Já não podem mais morrer. Pois são iguais aos anjos. E são filhos de Deus. Sendo filhos da ressurreição. Aqui ele está falando de nós e de anjos. E os anjos são imortais. E os anjos continuamente. Não somente eles ministram. Para o Senhor. Mas isso aqui é muito poderoso. Mas eles ministram ao Senhor. Veja. Eles não podem adorar a Ele. Como você e eu podemos. Porque eles não têm a capacidade de mostrar amor para Ele. Porque o amor é a adoração. E a adoração é amor. Eles adoram a Ele. Quando eles se rendem. Se prostram. Diante dEle. Mas. Não têm intimidade. Deus nunca disse. Para um anjo. Eu te amo. E nenhum anjo disse ao Senhor. Eu te amo. Nenhum anjo ouviu Deus dizer. Eu tenho um amor eterno. Por você. E nenhum anjo foi criado na imagem e semelhança de Deus. Eles não têm a imagem dEle. E nem a semelhança. E quando ele diz imagem e semelhança. Não apenas a forma com que ele se parece. Mas. Está falando da natureza. Está falando mais. Do que a forma. Porque os anjos não têm a semelhança de Deus. Por quê? Número um. Um anjo. Não tem as emoções. E Deus tem. Anjos não demonstram emoções. Eles não têm alma. Anjos não têm almas. Você não pode dizer que um anjo é uma alma. Ou é uma pessoa. Eu acabei de ler em Hebreus para você. Eles são espíritos ministradores. São espíritos. O espírito não precisa ter uma alma, uma personalidade. Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Porque uma pessoa precisa ter o quê? Intelecto. Vontade. E emoções. Intelecto. Vontade. Eles têm vontade. Tem intelecto. Mas os anjos não têm emoções. Mas nunca você vê um anjo mostrando afeição. Ou um anjo desejando ter jantar com alguém. Ou manifestar calor. Veja. Eles não têm. Não temos comunhão com os anjos. A nossa comunhão é com Deus. E os anjos vieram mais de uma vez. Comer com Abraão. Com Ló. Mas nunca teve. Como é que eu posso dizer? Uma socialização. Uma comunhão. Porque a nossa comunhão é com o Senhor. E Deus ficou e teve comunhão com Abraão. Enquanto os anjos foram fazer o trabalho. Destruindo Sodoma e Gomorra. E trazer Ló ali daquela terra. Em Daniel 7, versículo 9. Daniel 7, 9. Senhor, eu te dou todo o louvor. Eu tive que fazer isso. Eu continuei olhando. Até que foram postos uns tronos. E um ancião de dia se assentou. E sua veste era branca como a neve. E o cabelo da sua cabeça como a limpa-lã. Pense nisso. Uau. Incrível isso. O seu trono chama-se de fogo. E as rodas dele foram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares. Milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões estavam diante dele. Incontáveis anjos ministravam a ele. Isso é incrível. E diz que abençoaram o Senhor. Salmo 103, 20. Bendito Senhor. Bendizei o Senhor todos os seus anjos. Está ali no salmo. Abençoe o Senhor todos os seus anjos. Tem épocas e momentos. Debaixo da unção. Nós ministros somos movidos a Cristo. Ó anjos, louvem o seu santo nome. Porque queremos que eles se juntem a nós. A igreja está clamando para as hostes angelicais adorarem a Deus. Foi isso que Davi disse. Bendizei o Senhor os anjos do Senhor. Vejam. Um homem clamando aos anjos. Abençoe o Senhor. Bendizei o Senhor. Veja, lembre-se. Vocês são nunca... Eu quero que você preste atenção nisso. Isso aqui é muito importante. Eu nunca estou sozinho. Diga isso novamente. Eu nunca estou sozinho. Diga novamente. Eu nunca estou sozinho. Porque a Bíblia deixa bem claro. Não somente Jesus está com você. Mas os anjos dele estão com você. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Em Salmo 34, 7. Os anjos do Senhor acampam. Acampam. Não é visita. Acampam ao redor daqueles que o temem. E os livra. Então, o anjo do Senhor... Os anjos do Senhor estão com você. Você não vê eles. Você não sente eles. Eu sei disso. Mas estão ali. Porque esta é a promessa de Deus. E Deus nunca mente para nós. Ele não pode mentir. Porque Ele é Deus. O anjo do Senhor. Estou lembrando. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor. Acampa-se. Acampa-se. Hoje. Ao redor. Você está cercado. O anjo de Deus. Os anjos de Deus. Acampam-se ao redor dos santos. Aleluia. Veja. Temos anjos. A nossa volta aqui agora. Nós não sentimos eles. Não vemos eles. Não ouvimos eles. Mas eles podem se manifestar assim. Rapidamente. Os anjos do Senhor. Acampam-se ao redor dos que o temem. E os livram. Instantaneamente. Provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Lembra o Salmo 91? Versículo 11 e 12. Acho que vocês todos sabem disso. Conhecem isso. Ele dá ordem aos seus anjos. A seu respeito. Para te guardar em todos os teus caminhos. Isso é incrível. Porque os seus anjos darão a ordem e a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Esta promessa foi dada ao Senhor também. Mas é nossa promessa. Porque nós estamos nele. Estamos em Jesus. Veja. O que aconteceu em Atos. Capítulo 12. Quando Pedro estava preso. E começaram a orar. E foi isso que liberou os anjos para agir. Os anjos estão ali o tempo todo. Porque é isso que diz em Salmo 34. Mas eles não são liberados sem a oração. Quando a igreja começa a orar. Eles são liberados para liberar Pedro da prisão. Tiago foi morto por Heródio. Porque ninguém orou. Mas os anjos estão limitados às nossas orações. Somente as orações liberam os anjos para agir. Você não se lembra? Quando Daniel orou. Então os anjos vieram. E o anjo disse. Eu fui. Quando você começou a orar. Nós fomos liberados para vir. Quando você começou a orar. A ordem veio. Vá rapidamente. Ele teve que esperar 21 dias. Por causa das ações demoníacas. Que estavam impedindo os anjos de virem. Hoje. Esse impedimento já foi quebrado. Por causa do sangue. Porque Jesus. Jesus já liberou o céu. Porque diz ali em Hebreus 9. Então hoje nós não temos que esperar pelos anjos. Os anjos já estão na terra. Ao nosso derredor. Mais uma coisa. E depois. Nós vamos terminar. Lembre-se. Lembre-se. Eles não entendem você. Eles não entendem o que somos. O que nós passamos. É por isso que eles não podem ministrar. A nós. Nenhum anjo pode se identificar. Com o nosso problema. Nenhum anjo pode se identificar. Com a sua dor. Porque eles não tem esse problema. Somente Jesus. É tocado com os sentimentos das nossas enfermidades. Porque ele se tornou humano. Então os anjos. Não tem entendimento. Dos nossos problemas. Eles são enviados. Para ministrar. Por você. Para que você. Não passe por perigos. Na sua vida. Para que coisas ruins. Não acontecem com você. E se as coisas ruins. Acontecem. Eles te ajudam. Lembre. Quando os anjos vieram ministrar ao Senhor. Quando ele estava sendo tentado. Estiveram ali para fortalecê-lo. Durante a tentação dele. E eles vieram ministrá-lo. Ali no Gethsemane. Vieram ali fortalecê-lo. E eles estão aí para te fortalecer. Quando você passa pelas suas lutas. Mas eles não podem ministrar. A você. Eles não podem te consolar. Ah. Eu vou orar por você. Eles não podem fazer isso. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Ok? Então. Amanhã eu vou falar mais. Tem muitas coisas. Nas minhas anotações. Eu posso falar. Por mais de um mês aqui. Mas isso aqui é um pouco das coisas. Que eu quero compartilhar com você. Sobre os anjos. Mas saiba de uma coisa. Eles. Ali em Hebreus 1.14. Não são eles. Espíritos ministradores. Enviados. Para servir a favor daqueles que hão de herdar. A salvação. Ou seja. Aqueles que também hão de herdar a salvação. Os seus filhos. Ore pelos seus filhos. Ore para aqueles que não são salvos. Para que Deus Todo-Poderoso. Proteja-os. E cuide deles. Veja. Eu vou falar mais uma coisa. Antes de terminar. Eu vou falar. E depois. Outro dia. Eu vou falar. Sobre outros assuntos. Eles vão estar com os seus filhos. Veja. Você precisa ouvir isso. Porque eles são. Os seus filhos. E você é salvo. Eles estão debaixo da. De uma proteção. Seus filhos estão debaixo de uma proteção. De graça. Porque Paulo em Coríntios diz. Ainda que eles. Não são salvos. Porque você está orando por eles. Os anjos de Deus. Protegem eles. Porque eles são santificados. Pela sua salvação. Eles estão debaixo de uma cobertura de graça. Por causa de você. Então os anjos. São santos. São chamados anjos santos. Mas eles. E eles não se associam com pecadores. Mas eles encampam ao redor daqueles. Que temem a Deus. Não que odeiam a Deus. Veja. Eu vou orar para que o Senhor te proteja. Desse vírus. E se alguém pegou. Para que Deus te cure. E eu estava falando com uma senhora ontem à noite. A mãe de um pastor incrível em Nova York. Que teve o vírus. Levaram ela para o hospital. Na semana passada. E agora ela está completamente sarada. Completamente. Tem mais de 70 anos. Deus realmente já tocou de uma forma incrível. Eu recebi uma mensagem esta manhã. Que ela está melhor hoje do que ontem. Então Deus é capaz. E Ele deseja. Curar a todos que clamam pelo nome dEle. Inclusive aqueles que estão infectados. Pai em nome de Jesus. O que o mundo não pode fazer. Só você pode fazer. O que o mundo não pode consertar. Você pode consertar. Amado. Celestial. Bendito Pai. Eu oro para o seu povo abençoado. Toque neles Senhor. Fortaleça-os. Traga eles para aquele lugar de proteção. Senhor. Eu aplico o sangue de Jesus sobre cada um deles. Eu aplico o sangue de Jesus em suas casas. Mas primeiro. Sobre eles pessoalmente. E eu aplico o sangue de Jesus em suas casas. Suas famílias. Eu aplico o sangue do Senhor em suas posses. Como a sua palavra declara. Eu aplico o sangue Senhor também em seus trabalhos. Eu aplico o sangue do Senhor nos relacionamentos que são do Senhor. Em nome de Jesus. E Senhor. Eu oro para que o Senhor venha proteger as pessoas de todos os vírus. E aqueles que foram infectados de alguma forma. Cure eles. Eu repreendo este vírus em nome de Jesus. Eu repreendo este espírito de enfermidade em nome de Jesus. E traga cura, proteção, paz e conforto. Para o seu povo abençoado. Em nome de Jesus. Amém.